Essa aqui quem que é, galera? Conhecem? Não É a menina L, velho, telesovãs E vejam só essa moto Mil graus Empolgante Ô, parceiro, chega aí, chega aí, vem cá, vou dar uma volta, vem Vem cá, vou dar um rolê Bora! Aê, vamos nessa Eu não vou falar nada Olha isso, velho, ó Só vê o pezão do bicho, o pé 50, olha o tamanho do bagulho O T-Rex tá aí, ó, duro, igual pedra Se fode, ó, otário, vai! Ai! Vai! Uou, like a boss! Meu Deus, velho, meu Deus, eita, matei o T-Rex, matei, assassinou Tchanou 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 Tchanou